VIVT13 Fônica Brasil Bom, já aí você vê que é um gráfico muito feio Primeira coisa que dá pra ver claramente É quanto tempo que ele tá feio Porque não adianta o gráfico se movimentar Pra cima e pra baixo Se ele não tem uma direção, ele não tem força Ele não tem velocidade, ele não tem leitura Então a verdade é que daqui em diante Eu não posso Falar nada desse gráfico, nem compra e venda Então a gente tava falando Aqui de outubro de 2020 Ali Até julho Um papel completamente feio E feio que eu digo não é que vai cair Até tem um pouco de viés de queda Se eu fosse apostar, rompe o suporte ou rompe a resistência? Acho que rompe o suporte Poderia cair mais De qualquer forma, o feio mesmo É quando não tem direção Ele até varia Varia fortemente, inclusive Só que ele varia de forma totalmente aleatória Não tem uma leitura boa Então pra mim aqui Eu passaria longe aqui de Telefônica Brasil De novo Falando aqui só de gráfico Que é naturalmente uma coisa meio de curto prazo Meio de trade Perfeito Bom, agora o Eric Correa perguntando Estou falando boa tarde Fernando, poderia analisar EMBR3 Embraer? É com N ou com N? Ah, tá Embraer Embraer já é outro esquema Já é um gráfico de compra Claramente Claramente De novo Começou lá atrás A gente estava ruim Aqui, estava tendência de baixa Aí a coisa vai configurando Topos e fundos ascendentes Ligou a linha verde ali E assim, já deu várias compras Nessas linhas Aqui 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 E acho que O que acontece aqui? A gente precisa acreditar na continuação disso Então eu costumo até fazer uma comparação Com Como é que você poderia adivinhar o tempo que vai fazer amanhã Se não tivesse nenhuma ferramenta de meteorologia? Como você acertaria mais? Dizendo que ia continuar fazendo o que tem hoje Então a gente vê às vezes Dez meses De dias de sol Então se você sempre falar Amanhã vai fazer sol? Amanhã vai fazer sol? Então é o mesmo princípio Enquanto tiver Nas linhas verdes Com topos e fundos ascendentes Eu acredito que vai continuar Um belo momento vai falhar Assim como se todo dia eu falar que vai fazer sol Um belo momento vai ar Mas A gente precisa acreditar Então por enquanto também acho que não Que é compra Eu botaria o meu estátua um pouco mais longe aqui Eu acho que está em ponto de compra inclusive Se você ver semanal também A tendência é bem limpa Também de alta aqui Tem uma linha verde que acabou de nascer aqui Tá vendo? Mas enfim Acho que tem a continuação de alta Podendo realizar um pouco no curto prazo